A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 4 versículos 16 a 30 Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré onde se tinha criado. Conforme seu costume entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro Jesus achou a passagem em que está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca e diziam Não este o filho de José? Jesus porém disse, sem dúvida, vós me repetireis o provérbio médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, se não a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Inauguração do ministério de Jesus. Sinagoga de Nazaré, leitura do texto do profeta Isaías, a atualização da profecia feita, hoje se cumpre essa palavra da Escritura. E aquilo que ele lê e aplica a si mesmo, mostra o caminho a ser percorrido pela pregação de Jesus, as suas preferências, ir ao encontro dos mais pobres, dos pequenos, dos que sofrem, levar a boa nova do Evangelho a todos, sem excluir ninguém. é a história daquilo que nós vimos que se desencadeou a partir deste anúncio feito por Jesus. Cada um de nós, dê a sua resposta e se comprometa com o Senhor em ser presença que transforma o mundo, que melhora o mundo, que faz com que os mais distantes se acheguem à salvação de Jesus. É a palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto